A pesquisa agropecuária da Embrapa também esteve presente na Expo Agro, com diversas novidades para os produtores que passaram por seus estantes. Você confere um pouco do que aconteceu por lá na reportagem de André Pereira. A Embrapa contou com oito unidades no evento e deu oportunidade para os produtores conhecerem os avanços da pesquisa no Rio Grande do Sul. Todos os colegas estão empenhados em interagir com o público e nós temos muitas famílias de agricultores que vêm nos visitar buscando inovações na área de fruticultura, hortaliças, forrageiras, grãos. Então temos muitas novidades e imaginamos que elas sirvam para a diversidade dos sistemas de produção que os agricultores aqui do Rio Grande do Sul adotam. A atração principal ficou por conta de duas apresentações. O feijão BRS Intrépido, desenvolvido pela Unidade Clima Temperado de Pelotas, é uma delas. O velho feijão preto com um novo sabor. E esse novo sabor, de acordo com o pesquisador Irajá Antunes, é o diferencial da variedade. Ela foi testada no município aqui próximo a nós, São Lourenço do Sul. As pessoas têm uma certa sensibilidade, estão acostumadas a comer feijão, com certeza vão encontrar um produto que vai ter um sabor um pouco distinto das demais cultivares. Essa variedade é fruto de muito empenho de diversos pesquisadores e alguns anos de trabalho. Nós temos aqui o resultado de uma rede de 51 experimentos por três anos em cinco estados do Brasil. Então, quando nós chegamos a esse ponto de poder ver que é um material que tem uma produtividade muito boa, isso nos dá uma certa segurança que ele vai trazer um retorno para a agricultura. Você deve estar se perguntando, por que Intrépido? A escolha pelo nome tão, digamos, exótico, veio por uma razão nada convencional. O nome dela era para ser BRS Guerreiro, que é um funcionário nosso lá da Embrapa, que é um modelo de funcionário, excelente trabalhador, que chama Leonel Guerreiro Mendes. Mas por razão de propriedade intelectual, quando nós levamos esse nome ao Ministério da Agricultura, ele não passou. E a palavra Intrépido, na verdade, representa alguém que tem coragem, que tem denodo, que tem dedicação. E isso se identifica perfeitamente com esse funcionário que eu estou falando, que é o Leonel. Além do Intrépido, outra apresentação da Embrapa no evento foi o BRS Capiaçu, desenvolvido pela Unidade Gado de Leite, de Minas Gerais. Capiaçu é uma palavra de origem tupi-guarani, que significa capim grande, e bota grande nisso. A variedade chega a ultrapassar 5 metros de altura. O Antivar foi lançado com o objetivo de ser uma alternativa para a produção de silagem de boa qualidade e boa palatabilidade. Ficou curioso? O Antônio, que foi um dos pesquisadores que desenvolveu a variedade, nos contou quais são as principais características da BRS Capiaçu. As características deles, que destacam esse material, são a alto potencial de produção, é alto teor de proteína, ele produz silagem de boa qualidade, as folhas deles são sem pelos, que não irritam o manuseio desse material. O grande objetivo da feira é oferecer opções de diversificação para os pequenos produtores. E a Embrapa participa levando tecnologias que atendam estas necessidades e estimulando a troca de conhecimento entre agricultores e pesquisadores, o que contribui e muito na área da pesquisa. Então, assim como nós trouxemos para cá novidades para apresentar, também os agricultores nos trazem novas demandas de pesquisa para as diversas áreas. E essa interação é que faz com que a nossa pesquisa seja promissora, e isso em parceria com a Imater, que é uma empresa de extensão rural, e com a FUBRA, que também nos apoia muito nesse evento.